Olha como o Zé tá ficando bonito, gente, olha só, eu descobri que esse pelo aqui, ó, já tá caindo pelo ruim, ó, ó, olha tirando aqui, ó, vai dar uma melhorada no pelo do Zé, o Zé vai ficar, olha que quanto saindo, ó, esse pelo feio e vai nascer aí um pelão bonito, brilhoso, porque hoje eu trouxe as vitaminas dele, vamos ver se vai dar pra dar o banho, porque nunca deu um banho em um cavalo, e vamos transformar esse cavalo num cavalo, ó a quantidade já saiu, ó, né, e aí, esse local aqui, acho que no outro vídeo dá pra ver que tava com a caspa, né, com a queda aqui, ainda tem a caspinha ainda, mas o Zé, ele já engordou visivelmente, ó, olha só o bumbum do Zé, assim, o bumbum gordo já, já escondeu as costelinhas, entendeu? E a cara bonita, não é, meu filho? Tinha a cara bonita, tá limpinha também, então o Zé tá ficando show, olha esse olho bonito, Oi?